a outra pergunta aqui o Petri não, né, esse não é o Petri do Canal Azul é, o Petri com tela azul, mandou 5 reais e disse, Renatão, o que vai acontecer no futuro se for revelado que Satoshi Nakamoto é na verdade o governo chinês e quase toda a riqueza do mundo foi parar nas mãos dos comunistas, nesse caso você se arrepende de ajudar seu inimigo a ficar mais forte obrigado senhores pela live, sou fã de vocês três fiquem com eles eu acho que é centralizado é o fim, né boa pergunta essa daí, caralho, boa pergunta eu nunca tinha pensado nisso o governo já criou várias coisas que destruíram seu próprio poder, inclusive geralmente quem perde o poder é quem abusa dele não faz diferença se o criador do bitcoin foi o governo americano, chinês o caralho que seja, pode ser qualquer um a questão é que ele não tem como ser desinventado se o governo chinês assumir que foi o criador do bitcoin e que os primeiros bitcoins de Satoshi o humilhante de Satoshi é dele ele não tem nem 5% dos bitcoins totais e ele vai estar legitimando como ele nunca poderia ser legitimado eu acho que independente do que aconteça vai ser muito bom para o bitcoin o que a gente tem que ver quem criou o dono do código o dono do código faz a mínima diferença o problema é a captura administrativa no futuro quem vai controlar no futuro é a grande questão porque você criar não significa que você vai controlar Satoshi não tem nem 5% dos bitcoins bom, eu não sei como é que a gente pode saber se ele tem ou não tem isso aí se ele tiver tudo intocado na carteira eu acho que ele tem tudo está com todos os bitcoins do mundo como? se tem várias empresas que operaram por anos tendo lucro, vendendo os bitcoins como é que todos os bitcoins você já é uma pessoa só se qualquer um pode minerar em casa qualquer um pode minerar inclusive nos primeiros anos nos primeiros anos se sabia existem inclusive estatísticas tem o Sérgio Lerner que é um gênio na Argentina faz o levantamento, ele que fez o levantamento de mais ou menos 900 mil bitcoins atribuídos a Satoshi se sabia, porque tem um balsa inclusive de cada um dos computadores no início e tal se sabe mais ou menos quantas pessoas mineraram e tal tem os caras conversando online é, mas ele é o dono do código né vai que ele tem um código grandão aí ninguém é dono do código o código é aberto o código é aberto inclusive tem centenas de pessoas contribuindo eu não sei de nada eu estou só supondo calma relaxa não tem dono é um código aberto é um bitcoins o bitcoin é como se fosse um protocolo é como um TCPIP como um WWW ele não é como um programa você tem inclusive diversos programas que você pode usar muito antigos, novos e tal sobre esse consenso que é uma plataforma um protocolo eu não me arrependeria de ter apoiado o bitcoin independente do criador porque o que interessa não é o criador o que interessa são os efeitos a tecnologia ela tem utilidade ela tem utilidade ela já salvou famílias e vai salvar o mundo independente do criador pra mim não importa se quem criou a roda ou quem descobriu o fogo ou a moral ou a imoral o que importa é que essas coisas são úteis eu quero que o bitcoin eu quero que o bitcoin tenha certo porque eu tenho um bitcoin eu sou nem do é claro porra todo mundo aqui tá afim que o bitcoin descer entre céu você tá fazendo a custódia aonde? você tem bitcoin aonde? na na corretora na minha cueca na corretora ou na outra custódia pois é se você se tiver na mão do outro você tem crédito de bitcoin não é isso? se tiver na mão do outro você tem crédito de bitcoin tem que aprender a fazer a carteira online eu tô pensando em vender já porque eu tô precisando do dinheiro pra comprar umas coisinhas porque eu eu acho que vai ficar muito é porque não tá servindo de nada tá só lá rendendo mas eu tenho coisa que rende mais né mas enfim continua aí é bom vender mesmo se você tá esperando aumentar o número de reais é melhor consumir logo eu não garante logo entre tem um crédito de bitcoin na mão de alguém consumir logo acho que eu prefiro consumir logo também tem mais alguma pergunta aguenta aí deixa eu só botar aqui na tela da lives aqui ó o SDS SP do Cincão e disse gostaria que os convidados comentassem respeito do péssimo hábito do afegão médio de quase sempre se esquecer de levar em conta a inflação na valorização dos seus ativos inflação é a maneira mais sorrateira de taxa de ação e poucos percebem isso o afegão médio vai lá algum de vocês quer comentar a inflação real é o aumento da base eu vou falar deixa eu responder deixa eu responder agora vai lá deixa eu responder essa agora deixa eu responder essa a pessoa comum ela quer o que a pessoa comum o que que ela quer ela quer que as coisas funcionem quando ela precisa beleza ela hoje a sociedade ela tá muito assim querendo as coisas rápidas é tão tal que eu já percebi que até na produção de conteúdo eu tenho que fazer vídeos curtos no meu canal que é o shorts aquela coisa toda tiktok bombando as pessoas querem só pedir comida pelo aplicativo querem só pedir o carro pelo aplicativo as pessoas querem ganhar logo dinheiro investindo em bitcoin entendeu aquela coisa toda a pessoa o pessoal quer velocidade mas as pessoas odeiam complicação entendeu as pessoas odeiam complicação é essa 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 coisa toda do cara comum eu acho que o cara comum não vai fazer esse paranauê todo que o Renato tá falando só pra esconder pra comprar um cigarro de maconha pra começar a maioria das pessoas não quer o estado na sua cola a maioria das pessoas não quer nem a polícia batendo na porta então o que elas vão fazer vão pagar seus impostos normalmente olha galera 99% das pessoas querem só andar na lei querem só pagar sua conta de luz querem só andar pagando seus impostos eles não querem problema eles não tem essa mentalidade de vocês aqui na live não vocês só são uma bolha entendeu então a maioria das pessoas não vai pensar em Litecoin não vai pensar em Bitcoin Cash não vai pensar em carteira fria não vai pensar não deixar em dinheiro não eles querem rapaz eu quero vir aqui no Nubank comprar uma ação acabou tá rendendo aqui até o final do mês vocês estão falando uma coisa muito linda mas isso aí é grego pro povo não fosse assim essa live que tinha 10 milhões de pessoas assistindo não é não o pessoal comum não vai seguir esse negócio de Bitcoin não a demanda do Bitcoin não existe galera é só um nicho é tipo demanda de colecionador é por isso que eu não consigo usar esses Bitcoins que eu tenho aqui pra comprar um bolo de chocolate eu tava doido pra comprar um bolo de chocolate mas não dá mas enfim aí eu tô comprando com dividendos aí o que acontece vocês estão ignorando o elefante branco da sala que é a ignorância das pessoas e a dependência delas pelo Estado e pelas outras pessoas tu pode tirar o Estado mas as pessoas vão se organizar em cima de um líder porque elas são dependentes umas das outras as pessoas não são libertárias as pessoas são hipossuficientes as pessoas querem ficar dependentes uns dos outros querem ficar dependentes das mulheres querem passar Bitcoin pra elas querem comprar carro querem ter filho com elas pra passar os Bitcoins convertendo em produtos do mercado aí pagando os impostos tá tudo a mesma coisa não mudou nada não velho tá entendendo o afegão médio pelo que eu entendi que é o do cara lá do Emílio é o Emílio o afegão médio é a pessoa comum então eu entendi eu entendi certo então eu entendi certo a pessoa comum ela vai partir é pro CDB da moeda digital dos bancos centrais isso aí que vai derrubar as criptomas vai acabar com a mineração porque ninguém vai querer fazer transação com isso aí não porque tem que ter bloco pra minerar o que são os blocos pra minerar é o pessoal querendo passar o dinheiro pros outros em cripto se não tem demanda de bloco não vai ter mineração aí trava trava o bloco a minha a minha a minha questão é será que o blockchain vai será que o blockchain trava ou vai ficar tão lerdo que demoraria anos a pessoa comum ela tem aí urgência velho é tão tal que muita gente vira day trader muita gente vira swing trader porque quer o dinheiro logo até o fato de comprar bitcoin e querer o dinheiro logo porque as pessoas são imediatistas velho tá entendendo vai ter aquele nicho que vai comprar o bitcoin mas vai ser um grupo especializado que nem colecionadores de selo que nem gente que entende de um esporte de um hobby entendeu vai ser uma negociação entre eles e não vai ser entre as pessoas comum ou tu vai convencer a população pobre a usar criptomoeda usando moedas de privacidade só pra comprar uma tv e outra isso é pelo que eu tô entendendo o contexto que o Renato deu é essas coisas de privacidade é mais pra gente que vai andar na ilicitude as pessoas não querem andar na ilicitude a maioria das pessoas não querem receber mandado judicial não querem ficar no alvo do estado não porque o estado é um leviatã todo mundo tem medo dessa besta virtual você tem razão em uma coisa e eu discordo de outras duas o negócio é o seguinte tem mais gente hoje inscrita com CPF inscrita em exchange de bitcoin no Brasil do que na bolsa certo? e é 3 pra 1 não é um pouco mais não é o triplo tem muito mais gente hoje interessada no Brasil em ter bitcoin negociar bitcoins do que negociar ações beleza? tu viu que aumentou o número de investidores na B3 de 800 mil pra 4 milhões é muita gente deixa o Renato dar a tréplica aí tem o triplo de pessoas que tem a questão é a seguinte por que o volume em reais negociado na bolsa é muito maior do que o volume negociado nessas exchanges porque simplesmente porque tem poucas pessoas na bolsa que negociam bilhões que são os fundos de pensão que são os bancos que são os próprios controladores das empresas a mesma coisa acontece em nossa sociedade 90% das pessoas são irrelevantes economicamente elas tiram da conta e botam na boca como eu já falei a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza a maioria das pessoas eles tem patrimônio negativo eles não tem nenhuma capacidade mental nem moral de acumular nada de fazer poupança hoje nos Estados Unidos a maioria dos carros e das casas são financiadas a maioria dos brasileiros tem patrimônio negativo beleza? a maioria das pessoas é incapaz tira da conta e bota na boca só compra casa carro tudo financiando essas pessoas não fazem nenhuma diferença no futuro financeiro da humanidade porque esses caras não determinam preço de ativos porque eles são meros consumidores e não compram ativos financeiros beleza? então entenda se você puder eu sei que você disse que não queria ler mas pesquise sobre a história do John Gaut é uma excelente alegoria para o que vai acontecer não precisamos que a maioria das pessoas aceitem o bitcoin se 0,5% do 1% mais produtivos na sociedade aceitarem o bitcoin a maior parte da riqueza da sociedade já vai para o bitcoin e o colapso do welfare independe das pessoas aceitarem o bitcoin certo? o Roma não ia cair se todo mundo deixasse de gostar de Roma a maioria das pessoas queriam que a União Soviética continuasse a maioria das pessoas queriam que a Roma continuasse a vontade da maioria das pessoas é irrelevante o que interessa são os limites da realidade e as poucas pessoas que são as minorias intransigentes que são as pessoas que são as elites na teoria das elites o que significa isso? a maioria das pessoas que sejam produtores a maioria das pessoas que sejam criadores de riqueza por exemplo o cara lá que é o coach Migtal lá da Ucrânia estava prometendo um dia de greve dos homens isso ele não queria lá com o nome do cara Lira é Gonzalo Lira eu acredito que é irrelevante fazer um dia de greve dos homens você tem que fazer a vida a poupança de greve dos homens os homens tirarem a poupança quem for realmente homem não é isso? mas homem não porque tem um pênis mas porque é um homem livre mesmo que é capaz de assumir risco e tudo mais parar de contribuir com sistemas que só trabalham para a sua destruição você não colocar dinheiro naquilo que você não concorda na hora que metade de meio por cento na maioria não é meio por cento a teoria de Pareto 80-20 é verdadeira se você pegar uma gaussiana ele descreve a maioria das distribuições em amostras relevantes certo? 20% das pessoas tem 80% da riqueza da produtividade se você fizer composto 64 para 4 e 51 e pouco para 0,2 isso funciona 0,8% da população 0,8% da população produz a maior parte da riqueza e produtividade basta convencer a maioria de 0,8% aí acabou porque você vai tirar a maior parte da produtividade e um sistema que já ia colapsar de qualquer maneira vai colapsar todas as experiências na história da humanidade de Fiat welfare colapsaram em Grécia em Roma nós estamos vivendo ciclos inter-geracionais na segunda guerra do Pelopoleso tem registro escrito que as mulheres podiam dar quem quisesse e o marido nem sequer podiam reclamar agora você pode ser destruído nesse processo a sua família você espiritualmente moralmente e você pode sair ileso você pode sair ileso inclusive financeiramente depende se você vai ou não aprender a utilizar o Bitcoin e a tecnologia adjacente a ele boa 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 boa